Olá, minha gente amada! Hoje eu estou trazendo um sabonete de ervas. Um sabonete de ervas para o frescor no verão. Eu estou usando sabão de coco, duas barras de sabão de coco, e estou usando também duas barrinhas de base para sabonete. Estou usando menta, alecrim, hibisco, e estou usando também hortelã. Essas ervas são tudo de bom. Estou colocando, coloquei também canela e mel e própolis. Vou bater todas as folhas com lauril no liquidificador. O sabão, eu usei esse sabão de coco artesanal, que é maravilhoso para fazer sabonete. É sabão de coco, não agride a pele. Pode usar sem problema. 0% de gordura animal. É sabão de coco. Mel. O própolis, a base da romã. É um composto de mel com romã. E aí, já está o sabão ralado e essa base glicerinada, eu cortei. Vou levar ao fogo. Vou levar ao fogo e derreter. Enquanto isso, eu vou também bater logo essas folhas no liquidificador. Veja como ficou. Bati com lauril. Agora, vou levar o sabão ao fogo. Sabão de coco e a base glicerinada para sabonete. Vamos derreter todinho esta base com o sabão de coco. Mexendo. E não deixar queimar. Agora, vou colocar 100 gramas de açúcar também. Que é para se formar uma glicerina, que é ótimo para a nossa pele. E 100 ml de água. Para ajudar a derreter todo esse açúcar e esse sabão de base. Mexendo bastante. É importante que o fogo esteja baixo. Porque se o fogo estiver alto, ele pode queimar. Então, com o fogo baixo, ele vai derreter sem perigo de queimar. E as ervas, cada uma tem um benefício. Tem folhas que são boas para a pele, para tirar espinhas. E as ervas, é sinal de eliminar rugas. Deixar a sua pele suave e com frescor. Ela também serve para retirar as células mortas. Cada uma folha tem um benefício. Já está quase tudo derretido. Mas ainda tem alguns gruminhos de base. Então, vamos mexendo para derreter tudo. Agora, eu só faço assim. Sabonete. Gosto de fazer. E ajuda muito. Até na economia. Agora, vou colocar as folhas. E eu bati no liquidificador. Com o Lauril. E é para ajudar também a espumar. Gosto de fazer. Já está quase ficando pronto. Já está bem derretido. E olha como mudou. Aí as folhas. Agora, eu vou colocar também uma colher de sopa de canela em pó. A canela também faz muito bem para a pele. Ela remove as células mortas da pele. São todos produtos naturais. Agora, já tirei do fogo. Já coloquei aqui na minha bancada. E vou agora adicionar duas colheres de sopa de mel. E vou agora. E vou. E vou. E vou. E vou. E vou. Vou colocar também mais 100 ml de Lauril. 50 ml de Lauril. Mexer bastante. Novamente, tudo é na base de mexer. Todo produto. É. O segredo do bom produto é o modo que você mexe o produto. Você agrega os ingredientes. A 1 2 2 1 2 1 2 3 Agora vou colocar na garrafa, garrafa de óleo. Você pode usar as garrafas de óleo como forma, fica muito bom o trabalho e você não precisa ter outras formas, você pode fazer o seu sabonete sem ter preocupação com forma, coloca na garrafa. Eu gosto de colocar na garrafa de óleo porque o sabonete vai ficar num tamanho maravilhoso. Agora vou colocar na garrafa. Na garrafa de óleo o sabonete fica num tamanho maravilhoso e depois que ele endurece na garrafa, a garrafa ela é maleável para que você corte e retire o sabonete dentro da garrafa. Muito prático, você corta e tira sem dificuldade nenhuma. Agora que já está todo já colocado nas garrafas, veja como ficou. Agora é só deixar endurecer. E aí volto com vocês. Pronto. Internet tudo é rápido. Já endureceu, né? Porque já se passaram 24 horas aí nessa garrafa. Agora é só pegar e cortar e você vai puxando para baixo. puxando para baixo. Esse arrebentou. Mas olha para isso. Puxando para baixo você vai tirando todinho o sabonete da garrafa sem nenhuma dificuldade. Veja que maravilha que ficou. Veja que maravilha que ficou. Agora vamos para a próxima garrafa. Cortou e vai puxando para baixo. Cortou e vai puxando para baixo. Agora eu vou cortar o sabonete. Agora eu vou cortar o sabonete. cortando. Veja que maravilha. Cortou e vai puxando para baixo. Cortou. Essa parte de cima fica assim esbranquiçada porque é a espuma. Na garrafa você não tem como colocar o álcool, né? Borrifar álcool para desmanchar a espuma. Então ela fica com essa espuma. Maravilhoso. Espero que você assista e goste. E possa fazer também. Porque você não vai ter o problema de dizer que não tem forma. Porque uma garrafinha de óleo todo mundo tem em casa. Você que assistiu, se você gostar, você se inscreve no canal. Se você não for inscrito, dá o seu like. Ativa o sininho para não perder os próximos. E eu agradeço porque vai ajudar o meu canal a crescer. agora vamos fazer o teste da espuma. Para você ver como esse sabonete é maravilhoso. E espuma muito. A minha buchinha está limpinha. E agora vamos fazer o teste. Maravilhoso. Que Deus te abençoe. E beijo no coração. E até o próximo vídeo. Assim Deus nos permita. E até o próximo vídeo.